Fala, fiotes! Quem tá carregado de munição pro vídeo de hoje? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, meus amigos, vamos testar o Open Beta, né, de Division 2. Já jogamos a beta privada no mês passado, vocês viram aqui, fizemos em live, né? E agora, com o game disponível pra todo mundo testar, será que melhoraram os servidores? Mudaram o gameplay? Aprimoraram os gráficos? Bom, galera, não sabemos. Tudo isso vamos saber juntos aqui. Mas antes, já deixa aqui o seu like pra dar aquela baita força no canal. E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça o conteúdo do canal, dá uma olhada nos vídeos e gostando. Junte-se a nós, se inscreva! Bom, galera, aparentemente essa build, né, é a mesma que testamos na beta privada, mas ao menos mais polida. Já me contaram que ela tá. Bora conferir. Já de início, né, a gente tem como personalizar com pouquíssimas opções o nosso personagem. Obviamente que na versão final vamos ter aí mais conteúdo pra isso. Mas aqui, só dá uma olhada mesmo, se eu quero homem, mulher, pá, coloco alguma coisa ou outra e bora. Começamos... É, bem que eu falei. A build é a mesma, porque na beta privada, né, nós começamos aqui desse mesmo ponto, desse mesmo lugar. Mas legal, é um ponto bacana. Tá aí o nosso personagem. E temos que chegar até a casa branca, que é o nosso ponto de controle. Ok. Ó, só pra vocês terem uma noção, né, de como que tá o gráfico. Aqui já começa dando algumas dicas básicas de como jogar granada, se escorar, recuperar vida. E olha aí, só pra vocês terem uma olhada, é assim que tá. Graficamente falando, né. E vamos lá. Olha lá. Pegar a granada, continuar o mesmo comando. Eu particularmente, galera, eu não vou mentir pra vocês não. Eu tô achando esse jogo muito bonito. Desde a primeira vez, né, que eu joguei lá na beta privada, algumas semanas atrás. Já fiquei encantado e viciado, mano. Vamos ver. Eu acho que vale muito a pena o investimento. É um game, assim, que eu já tava pensando em comprar. Depois eu joguei o The Division 1, né, por várias horas. E decidi que sim, eu preciso desse segundo game. Então bora lá. Aqui vamos tacar a granada. Já dá pra pegar os dois caras. Mirar, porque nunca se sabe, né, meu. Beleza, já era. Sempre que você tacar uma granada, é muito bom que você fique ligado, né, já apontando a arma pros caras. Porque às vezes, cara, a granada causa muito dano, mas os caras não morrem. Então você já fica focando, mirado neles, pra terminar o trabalho, né. Ó, saca só. Aqui eles estão bem distantes. Então eu vou conseguir matar um só, provavelmente, com a granada. No que você taca a granada em um, você já fica focado mirando em outro. Quer ver, ó? Ó, e vocês viram a granada ali em cima da cabeça do cara? Foca nesses malucos que têm habilidades diferenciadas. Beleza, já foram todos. Inclusive, galera, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pro canal do meu amigo, o William. Não sei se vocês já conhecem ou não. Caso não, meu, a oportunidade é agora. O William, ele é focado em games táticos, né. Games de guerra, de tiro e stealth, a sua especialidade. Ele tá jogando The Division, Ghost Recon e também The Division 2. Então vocês vão lá, dá uma espiada no canal do maninho, que vocês vão encontrar, né, um conteúdo de primeira em relação a esse tipo de game. Então bora lá. Outro detalhe, vocês viram ali? Eu não atirei no maluco, eu atirei no que tava ao lado dele, que era um galão, né. De gasolina e tal. Sim, você vai ter muito disso no mapa, galera. Então, encontrou? Mira, atira, que o dano é muito grande nos carinhas que tiver perto. Todos pegam fogo mesmo. Ó, tá vendo ali? Dessa vez eu acho que eu não peguei ninguém, mas... A ideia eu acho que vocês já pegaram. Ó, vocês viram que é possível atirar sem mirar. Você mira só com o botão do tiro, né, e sem precisar sair do lugar. Isso é muito bom pra você não ficar vulnerável. Ó, o cara tacou bomba, sai fora. Por mais que não seja uma bomba de explosão, bomba de atordoamento, bomba de gás, dessa você grogue e você acaba não enxergando bem o que tá ao redor. Então, o cara mirou bomba, tacou, sai vazado. Outro detalhe importante, galera, é sempre se aproximar dos inimigos, tá? Muitas das vezes, a sua mira de longe não serve muito bem. Então, tente sempre se aproximando pra que você mal mire e o dano pegue, cara. Ó, vocês viram? E detalhe, conforme você vai chegando, eles vão se deslocando também. E isso ajuda. Beleza. 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 Como de costume, a Casa Branca é sempre destruída em tudo quanto é filme e jogo, né? Os caras adoram detonar a Casa Branca. Só que dessa vez, ela virou a nossa base de operação. Então é aqui que você vai melhorar seus equipamentos, conversar com algumas pessoas específicas para ganhar atributos e assim por diante. Galera, eu pulei essa parte porque tem bastante conversa ali, tá ligado? Então já vamos sair para a missão. Pretendo fazer pelo menos uma missão aqui com vocês no vídeo. Foge não, tio. Beleza. O cenário de The Division, tanto do 1 quanto desse daqui, né? O segundo game. Eu acho que me chama muito a atenção, tá ligado? É o tipo de game que eu gosto, cara. Tipo game apocalíptico, tudo destruído, guerra. É muito legal, meu. Eles retrataram muito bem. Uma coisa que eu noto logo de cara, galera, uma das diferenças, né? Do Division 1 para o 2. Que aqui você encontra inimigos, assim, passeando na rua de forma bem mais fácil do que no 1. No 1, geralmente, você até encontrava. Encontrava, mas eram mais escassos. Aqui não, galera. Então vocês têm que andar sempre mais na miúda. A qualquer momento você pode trombar com esses malucos. Outro detalhe, pelo menos nessa versão beta, né? Eu noto muito atraso de render. Liga. Você está andando, você não vê nada. Do nada brota alguma coisa na sua frente. Ou está muito ruim a visualização. Do nada melhora, tá ligado? É delay de render. Eu acho que isso aí, provavelmente, na versão oficial, final, né? Deve estar melhor. Não sei. Mas eu notei isso na beta privada. E já vi que na beta aberta continua a mesma coisa. Olha ali, ó. Outros inimigos, estão vendo? Os caras ficam zanzando na rua. Então você tem que... Ou você passa quietinho. Ou você vai e acaba com todo mundo mesmo. Olha. Beleza. Uma coisa legal que eu vi, galera, É que na versão final existe a possibilidade de você jogar até em oito pessoas, cara. Vocês têm noção? Pois é. Dá pra você montar um baita time. Não sei se é só pra zonas cegas, tá? Ou se é pra co-op padrão de história. Mas eu vi no trailer recente que eles lançaram... Olha mais, nego, aí, ó. Que é possível jogar até com oito pessoas. É muita gente, cara. Vai ser legal. Com certeza vai ser legal. The Division 2, com certeza, vai ser um jogo que eu vou trazer bastante no canal. Até porque já anunciaram, né, o conteúdo de primeiro ano do jogo. Antes mesmo que ele lançasse, a Ubisoft tá muito empenhada, muito empolgada com o jogo. E não é à toa, porque, meu, é muito gostoso mesmo. Vai ser sucesso mais do que o primeiro. E já postaram, né, já mostraram aí o conteúdo pós-game, pós-endgame, né, que vamos ter durante o ano. E é muita coisa, galera, é muita coisa. E eu pretendo, sim, trazer tudo isso aqui. Eu vou, né, obviamente, pegar, né, a primeira versão padrão do jogo. E depois vamos fazendo aí upgrade conforme for saindo as DLCs. E sim, vamos jogar junto com os inscritos. Então, quem tiver interessado, já vai atrás também, pra gente poder fazer em live todo mundo junto. E aí, beleza. Chegamos aqui em outro centro de operação. Teatro. Que é onde vamos encontrar... É... Odessa. Falar com Odessa. Tá mostrando ali em cima. Tá mostrando ali em cima. Mas eu só lhe acelerar. Tá mostrando ali em cima. Eu sei que você tem suas próprias problemas para lidar com. Mas os hyena motherfuckers levam minha filha... ... para me chegar. Se você puder ajudar, eu vou estar em sua dívida. E eu sempre pago minhas dívidas. Bom, galera. Aqui a gente já tá chegando próximo à nossa primeira missão. Que é... ... proteger, sei lá, salvar uma menina. Filha daquela morena que nós falamos agora há pouco, se eu não me engano. Eu joguei na beta, né? Privada essa missão. Não lembro muito bem da história, mas é algo assim. Não lembro muito bem. Ó, notaram? Eu falei, quando você se aproxima, eles vazam. Então é legal, cara. Às vezes você não consegue acertar o cara de longe. Chega mais perto do que ele estiver vazando. Você atira e pega o maluco. Chega mais perto do que ele estiver vazando. Então, fique pronto. Deve ter machucado Tinha um bem no cantinho, não sei se vocês viram Boa Caramba Mano, não vi aquele cara Oh 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 Toma, Toma, Toma eu já aconteceu O que agora? Hyena Big Shot. Real e desprezante. Nós precisamos matar esse assalto. Olha, esse lugar é chato, meu. Tem muito nego espalhado. Mesmo esquema, galera. Tenta pegar o máximo de nego possível na granada e já foca aí no terceiro. Ó, aqui foi bacana. Ali. Já era também. Olha lá. Pegou fogo. Acho que vocês pegaram o esquema, né? E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?